Olá IPCA! Hoje é terça-feira, dia 7 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 772 dias lendo a Bíblia, e hoje leremos os capítulos 3 e 4 do livro de Esdras. Nós vimos no capítulo 1 que Ciro, rei da Pérsia, o império que venceu a Babilônia, como você já leu em Daniel capítulo 5, agora, cumprindo as profecias de Isaías 45, de Jeremias 27, dá um decreto que autoriza os judeus a retornarem da Babilônia, onde estavam cativos, para Jerusalém. Esse decreto acontece no ano 539 a.C., assim que a Babilônia cai. E então nós vimos que tesouros são dados aos judeus, e que Ciro pede, então, que Deus lhe seja favorável, devolvendo os objetos sagrados e dando todas as condições para que os judeus reconstruam o templo de Jerusalém. Vários são os que vão, 42 mil pessoas são listadas no capítulo 2, e então nós chegamos no capítulo 3, onde no sétimo mês desse ano, então, provavelmente aí o ano 538 a.C., os filhos de Israel já estão lá, e Jesua e Zorobabel são os comandantes do povo. Esses dois nomes vão ser muito importantes nos próximos desdobramentos. Eles já foram mencionados nos capítulos 1 e 2, mas nós, a partir de agora, começamos a prestar mais atenção neles. Eles estão comandando esta obra. Jesua é sacerdote e Zorobabel é da família real. Isso vai ser muito importante mais tarde. E eles, então, comandam a edificação do altar, como diz o verso de número 3, como está, verso 2, como está escrito na lei de Moisés. Muito importante, faz vários anos que o povo de Judá não oferece sacrifício a Deus lá na terra da Babilônia. E eles estão preocupados, então, em adorar a Deus, e o primeiro passo para que isso seja possível é a reconstrução do altar. Eles fazem isso, mas o verso 3 diz que eles estavam sob o terror dos povos de outras terras. Tinha gente nada satisfeita com esse retorno, com essa restauração, mesmo que pequena, em Jerusalém. No entanto, Zorobabel e Jesua estão comandando a restauração do altar e dos sacrifícios e também de algumas festas. É celebrada a festa dos tabernáculos, aquela festa que lembra que Deus habitou no meio do seu povo, peregrinou com eles entre o deserto e agora habitava no meio do seu povo, com a sua tenda ali e o templo. No entanto, o templo ainda está para ser reerguido. De qualquer forma, o calendário religioso está sendo observado. Então, há uma restauração bonita acontecendo aqui. E eles, com os recursos que receberam, diz o verso 7, estão encomendando o cedro do Líbano para que ele seja trazido a Jerusalém para a reconstrução do templo, com os mesmos materiais que Salomão edificou o primeiro templo. O verso 8 diz, então, que no segundo ano da vinda deles à casa de Deus, em Jerusalém, ou seja, sete meses depois do que foi narrado no início do capítulo 3, quando o altar foi reconstruído, eles agora estão começando a obra da casa do Senhor. É o que diz o verso de número 8. Então, quando eles lançam os fundamentos da casa, lançam os alicerces, eles cantam, eles celebram a restauração que Deus está proporcionando, e muita gente se alegra com isso. No entanto, alguns mais idosos, que tinham testemunhado a destruição do primeiro templo, e precisava ser gente aí bastante idosa, porque o templo foi destruído no ano 586. Se nós estamos por volta do ano 537, você teria que ter aí gente que viveu 50 anos antes, vamos falar aqui em números redondos, a destruição do primeiro templo e chegou a conhecê-lo. E, então, vamos pegar aí pessoas com 60, 65 anos de idade, pelo menos, que eram capazes de lembrar a glória do primeiro templo, e agora perceber que essa casa que estava sendo reconstruída não rivalizava com aquela, não chegava à altura daquela. No entanto, é nesse contexto que o profeta Zacarias vai dizer que ninguém devia desprezar o dia dos humildes começos, e nós em breve estaremos lendo Zacarias. Mas, é, então, um tempo de reedificação, de alegria para quem está participando dessa reedificação, mas também de tristeza para quem testemunhou a glória da casa anterior. O altar está feito, os sacrifícios são retomados, as festas são retomadas, os fundamentos, os alicerces do templo são lançados, material que vem de longe, cedros que vêm do Líbano para construir a casa, são encomendados, e o povo canta e o povo celebra, embora para alguns essa ocasião seja alegre, para outros ela seja uma ocasião de tristeza. O capítulo 4 vai nos explicar quem são aqueles que traziam o terror para o povo que trabalhava nessa época. O verso 3 do capítulo 3 diz que o altar foi edificado sob o terror dos povos de outras terras. Quem é que queria se opor à obra de restauração do templo? A gente vai ficar sabendo que são os mais tarde conhecidos como samaritanos. Quando o Reino do Norte caiu nas mãos dos assírios no ano 722 a.C., os assírios que tinham uma política de misturar os povos para que eles não se articulassem para oferecer resistência ou rebelião, tinham trazido muita gente de vários outros lugares do Império Assírio e plantado essas pessoas em Samaria. Essa história você pode ler em 2 Reis capítulo 17, a partir do verso 24. E foi justamente quando vieram pessoas de outros lugares para a Samaria que os samaritanos começaram a ter um culto misto. Eles adoravam a Jeová, como os hebreus, mas adoravam também os deuses que tinham trazido de outros lugares. E isso fez com que a religiosidade samaritana fosse considerada uma religiosidade impura. E foi justamente por causa de impureza, como você vê na visão de Ezequiel, nos capítulos 8, 9 e 10, que o primeiro templo caiu. Eles estavam adorando outros deuses ali no templo. Então, quando chega agora, os samaritanos querem ajudar, mas eles adoram outros deuses. Os judeus, que tinham sido levados para o cativeiro, que tinham o templo destruído, disseram, não, vocês não vão nos ajudar. O verso 3 diz, nada tem desconosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos sozinhos é que a edificaremos. Bom, como você pode imaginar, os samaritanos não gostaram nada disso. E essa é uma das ocasiões que deixa a rivalidade entre judeus e samaritanos mais clara para aquilo que vai explodir lá nos dias do Novo Testamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, de tal forma que, quando ele conta a parábola de um bom samaritano, os judeus ficam estupefatos. Será que existe samaritano bom? E é essa a origem dessa rivalidade que vai desembocar em grandes problemas lá nos tempos do Novo Testamento. A partir disso, o capítulo de número 4 nos oferece um relato de todas as oposições que foram oferecidas ao povo de Deus na reconstrução do templo e também mais tarde na reconstrução dos muros. O capítulo 4 avança na história muito tempo e vai contar para nós várias oposições que foram feitas não só nos dias de Zorobabel e Jesua, mais tarde nos dias de Esdras e mais tarde nos dias de Neemias. Porque o que está sendo defendido aqui nesse capítulo é olha para você ver como os samaritanos foram uma pedra no sapato. Por isso mesmo, eles podem ser chamados com razão de adversários de Judá e Benjamim, como diz o verso 1 desse capítulo. Além disso, fica bem claro que o povo de Judá vai reconstruir o templo debaixo de muita oposição. Uma oposição prolongada a ser suportada pelo povo de Deus enquanto reconstrói o reino do Senhor. Coisas que Daniel já tinha previsto lá no capítulo 9, lá no capítulo 10 e 11 quando se falava de uma oposição espiritual ao povo de Deus que quer trabalhar em prol do estabelecimento do seu reino. Por isso mesmo, é muito bom que a gente esteja lendo isso depois de ter estudado Daniel e suas profecias. Então, você vai ver a partir do verso 4 aqui que eles alugam conselheiros, verso 5, para frustrarem o plano dos judeus todos os dias de Ciro. É exatamente nessa época mesmo que Jesua e Zorobabel estão comandando a reconstrução do altar. É no tempo de Ciro. Mas Ciro vai só até o ano 530 a.C. Ele governa por mais oito anos depois desses dias em que o altar é reerguido no capítulo 3. Mas é dito também, aqui no verso 5, que eles vão até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Cuidado para você não confundir esse Dario com o Dario lá de Daniel. O Dario lá de Daniel era rei da Babilônia, debaixo do Império Persa. Esse aqui é um Dario que governa na mesma patente de Ciro, sobre todo o mundo. E ele vai governar até o ano 486. Isso significa, então, que eles causaram problemas não só do ano 530, onde Ciro estava, do ano 538, onde eles estão aqui tentando edificar o altar, até o ano 486. Se você fizer as contas aqui, 538 até 500, são 38 anos. Mais 14, até chegar nos 486, que são os dias de Dario, você dá aí 52 anos de oposição, de intriga dos samaritanos. É muita coisa. E então, você vai ver que no restante deste capítulo, dão-se exemplos dessa oposição. O verso 6 fala de coisas que aconteceram no reinado de Assuero. Assuero é Xerxes, que governou de 486 até 465. Mais um pouco. E ainda você vai ver que no verso 7 se fala, nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia. Artaxerxes governa até o ano 424. Então, esse tempo de oposição está ainda mais estendido. Se Ciro é do ano 538, e a oposição vai até pelo menos 464, que é quando Artaxerxes assume, quanta coisa está acontecendo. São mais 36 com 38 lá, 74 anos, pelo menos, de oposição dos samaritanos. E aqui você tem, então, uma carta que vai ser oferecida, vai ser transcrita, até na língua original, no aramaico mesmo. Essa parte do livro aqui está em aramaico, como se o documento oficial fosse transcrito na língua em que ele foi produzido. E é dito no verso 8 que escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes. E é dito aqui, então, que vários povos de Inaitas, Afarsakitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susankitas, Deavitas, Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar em Samaria. Esse Osnapar é um rei assírio, possivelmente identificado como Assurbanipal, que governou a Assíria um pouco de tempo depois que o Reino do Norte caiu. Ele também levou mais gente para lá, para Samaria, misturou mais gente. Isso, então, se mostra aqui como uma clara identificação dos samaritanos que foram misturados com vários deuses vindos de vários povos pelos assírios e que agora estavam querendo interferir diretamente na obra do templo, mas também na obra dos muros. Isso fica bem claro no verso de número 12, quando se diz que as pessoas que tinham vindo a Jerusalém estavam reedificando aquela rebelde e malvada cidade. Olha que coisa! E vão reconstruindo seus muros. Irmãos, essa obra de reconstrução dos muros acontece muitos anos mais tarde do que aconteceu da obra de reconstrução do altar que a gente estava lendo no capítulo 3 ou da obra do lançamento dos alicerces do templo que a gente estava lendo também no capítulo 3. O capítulo 4, então, é importante que a gente entenda, é um retrospecto que avança muito no tempo para dizer vocês querem ver como é que foi séria a oposição dos samaritanos? Eles infernizaram a nossa vida nos dias de Ciro, nos dias de Dario, nos dias de Assuero, nos dias de Artaxerxes. Eles deram problema na reconstrução do altar, na reconstrução do templo e na reconstrução dos muros. Eles foram opositores muito consistentes nesse tipo de coisa. E inventando mentiras e caluniando o povo, dizendo que nós seríamos rebeldes e não pagaríamos os nossos impostos e não permitiríamos que o rei mantivesse os seus domínios sobre Jerusalém, eles conseguiram fazer com que Assuero, ou melhor, com que Artaxerxes decretasse que a obra de reconstrução dos muros, isso já nos dias de Jeremias, fosse interrompida. Isso mostra, então, que o povo já está na terra, já está reconstruindo as coisas, mas ainda é um povo escravo. E ainda é um povo perseguido. Aquilo que Daniel falou, que o povo de Deus ia enfrentar grandes dificuldades, está se cumprindo. Tá certo? Então, um grande retrospecto do que aconteceu na oposição dos ímpios para com a reconstrução de Jerusalém está aqui no capítulo 4. Por isso, feito esse resumão aqui, a gente vê no verso 24, que cessou a obra da casa de Deus a qual estava em Jerusalém. Note, ele estava falando dos muros antes e aqui no verso 24 ele fala da obra da casa de Deus. Isso porque ele foi lá longe, ele começou a falar da oposição em Ciro, foi para Darío, foi para Suero, foi para Artaxerxes, depois ele volta, diz, está vendo como eles se opuseram muito? Então, por causa desse tipo de oposição, a obra da casa de Deus foi parada, verso 24, até o segundo ano do reinado de Darío, rei da Pérsia. Darío começou a reinar em 530, deixa eu olhar aqui direitinho para você, Darío começou a reinar em 522, então o segundo ano do reinado dele é 521. Se você acompanhou lá, nós estamos falando aqui do segundo ano de Ciro, e Ciro começou em 539, nós estamos pensando em 538, 537, quando a obra para, até o segundo ano de Darío, 521, quando a obra volta. Isso significa, então, que por cerca de 17 anos, a obra do templo foi interrompida. O capítulo 3 conta que eles lançaram o altar, que eles mandaram comprar cedro, e que eles lançaram os alicerces do templo quando alguns choraram, outros se alegraram. No entanto, o capítulo 4 mostra que por conta de uma oposição maciça, a obra do templo foi interrompida por cerca de 17 anos. E isso, feito pela oposição dos samaritanos, que tinham um culto misto, resultado da política que os assírios haviam implantado séculos antes, quando misturaram a população de Samaria, como você pode ler no segundo livro dos reis, no capítulo de número 17. Essa é a situação. Começa bem, Esdras 1 fala que Deus moveu o coração de Ciro, que as pessoas vieram com dinheiro, com recursos, com tudo. Esdras 2 mostra que o povo estava envolvido nessa obra, vieram sacerdotes, levitas e tal. Esdras 3 mostra que o altar foi reerguido, que o fundamento do templo foi lançado, que o cedro foi comprado. Esdras 4 mostra que não foi simples, não. Que houve muita oposição, oposição que se estendeu por várias décadas, pelo trabalho de vários reis, Ciro, Darío, Assuero, Artaxerxes e que eles conseguiram alguns resultados, sim. No tempo dos muros, Artaxerxes decretou que a obra parasse e, em termos imediatos, na reconstrução do templo, o resumo da ópera é a obra parou por 17 anos. Então, você percebe aqui o quanto seria, de fato, difícil reconstruir a vida da nação. Quanto seriam tempos angustiosos, conforme a gente viu lá em Daniel, capítulo 9, no texto final que se falava das 70 semanas de Daniel, as primeiras 7 falavam de tempos difíceis em que se daria a reconstrução da cidade. É isso que estamos lendo aqui. Bom, a sequência da história vai ser dada para nós a partir de amanhã quando estudaremos os capítulos 5 e 6, mas, aqui fica um recado para nós. Todos os que estamos trabalhando na obra de Deus devemos esperar oposição. No entanto, o nosso chamado é esse, e que então façamos a obra do Senhor cientes de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas os que perseverarem até o fim verão a recompensa do seu trabalho, como terminou para nós de maneira muito bonita o livro de Daniel. Então, esse é o recado que tínhamos para hoje. Esperamos que estas palavras tenham abençoado a sua vida. Desejamos a você um bom estudo, uma boa leitura. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau. Tchau.